E aí, pessoal, vamos respeitar a vaga do pessoal dentro do quente aí Galera, eu sou o Risto, estou em salto do que da queda livre E o malucão ganhou um salto namorado para a gente pegar uns 4km de altura Maluquice, maluquice, maluquice Caramba, caramba Aí sim Apresentar E aí, está equipadão aí, está pronto para o combate? Preparado Então vamos despencar então E aí, Galera, sorrisão no rosto É isso aí, vamos nessa E aí, Galera 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 Vem aqui pra Queda Livre, vem cá, tá com 4 tomas de altura, 20 minutos por hora. Valeu, obrigado, hein? 1,10, 10, 11, 12 mil! Aí sim! Valeu, galera! Queda Livre!